Pessoal, então bom dia. Bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio Dia. Obrigado pela presença. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Laird Andrade, que é atualmente pós-doc na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. O Laird fez a graduação aqui na Física e o doutorado aqui no Departamento de Astronomia do IAG. E tem trabalhado principalmente com astro-sismologia e exoplanetas, que são duas áreas que precisam bastante de dados de telescópios espaciais. Então ele vai nos falar sobre esses dois tópicos hoje. Obrigado. Ok, obrigado. Bem, então, obrigado pela apresentação. Vou falar um pouco sobre como que os telescópios espaciais, eles mudaram nos últimos dez anos, a visão que a gente tinha sobre, principalmente, sismologia estelar e exoplanetas. Então, com um pequeno... Vou falar mais um pouco sobre sismologia estelar, um pouco sobre transits flamentais, e quais são essas missões espaciais que, de fato, ajudaram a modificar a nossa visão sobre isso. São três que já foram lançadas, o Moustic, o Royal Kepler, e eu vou falar de uma específica, mas existem outras também que vão ser lançadas no futuro, que se chama a PLAT. Eu acho que talvez o modo mais fácil de mostrar como que houve uma revolução de verdade no campo dos exoplanetas é mostrar um gráfico assim, logo de cá. Isso mostra o número de exoplanetas detectados desde 1988. Se bem que foi de praticamente zero para quase mil em 2014. E o interessante aqui é que todos esses aqui, cada cor representa um método de detecção de planetas. E o verde é justamente o método que eu vou falar para vocês hoje um pouco, que é de trânsitos planetários. Então, você vê que ele é o principal responsável pela maioria dos planetas que foram descobertos, principalmente nos últimos cinco anos, mas também tem outros métodos de detecção por velocidade radial, microlentes, etc., que eu não vou tocar muito no assunto aqui hoje. Mas como que é feito esse... Para falar sobre isso, eu vou falar um pouco... Então, eu vou falar sobre como esses satélites foram fundamentais para todas essas descobertas. Então, eles começaram a princípio, principalmente o Most, depois o Burro, com uma outra... A ideia principal de estudos deles não era exoplanetas, mas sim trabalhar com sismologia estelar. A sismologia estelar é estudar as oscilações que a gente observa nas estrelas. As estrelas são, em sua maior parte, bolas de gás, esféricas ou não, podem ter variações, e elas oscilam o tempo todo, independente se são estrelas do tipo solar, ou estrelas maiores, ou estrelas anãs brancas, estrelas de neutro. E, pelo estudo dessas oscilações, a gente consegue inferir propriedades sobre o interior das estrelas. E a ideia é mais ou menos básica, assim. Uma estrela, vocês vão ver em cursos de estrutura e evolução estelar, ela é representada pelas equações de estrutura estelar, que são uma série de equações diferenciais que, juntas, mais ou menos definem como é o funcionamento da estrela em função do raio, em função dos ângulos de orientação dela. E essas equações são equações que falam de conservação de massa, conservação de momento, conservação de energia, como é feito o transporte de energia no interior da estrela. Então, juntando tudo isso, você tem uma equação que explica como é a estrutura da estrela. E fazendo uma perturbação dessas equações, em torno de um estado de equilíbrio, você pode descobrir como que uma certa grandeza específica qualquer, por exemplo, a pressão, ou a gravidade, ou a velocidade do som, varia em função do tempo. E isso depende desses polinômios de Legendre, que dependem de dois índices, principalmente, L e N. Eu não vou entrar muito em detalhe como que chega nisso, mas eu vou mostrar uma figura que mais ou menos explica os tipos de oscilação que você observa na estrela, dependendo desses modos. Por exemplo, para o modo L igual a 1, você pode ter... O modo L igual a 1 é o modo onde a estrela é basicamente dividida em dois hemisférios. Você pode ter a estrela se... O primeiro, quer dizer, o modo mais simples seria o modo L igual a 0, que não está representado aqui, mas o modo L igual a 0, você tem a estrela pulsando radialmente. Então, seria só uma pulsação nessa direção. Se você tem um modo L igual a 1, então é dividido em dois hemisférios, ela pode pulsar. O hemisfério norte está pulsando para baixo, o sul para baixo, está indo para dentro e de baixo para baixo, e depois vice-versa. Assim. Se você tem um índice M igual a 1, então você tem uma rotação nesse sentido aqui, em relação ao equipador. E assim por diante. Para o L igual a 2, você vai ter cinco modos. Aqui eu só estou representando três, porque os outros dois modos seriam os modos M igual a menos 1 e M igual a menos 2, que num desenho assim seriam exatamente iguais esses dois modos. Então, só invertidas as cores aqui, onde, por exemplo, seria uma oscilação negativa, que estaria positiva e vice-versa. E assim por diante. Você vai tendo L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 5, L igual a 10. Para cada L maior, você tem um pedaço menor da estrela que vai pulsando, e dependendo do M, um número de cortes na direção equatorial aqui. E uma estrela, por exemplo, do tipo do Sol, ela tem milhares desses modos oscilando ao mesmo tempo. E cada tipo de estrela vai ter modos que oscilam com mais intensidade ou menos intensidade. E, por exemplo, eu vou falar só um pouquinho então do Sol. O Sol, ele tem dois tipos de modos de oscilação desse tipo. Ele pode ter... Você tira essas informações das equações de estrutura que eu estava perturbando, as equações de estrutura que eu estava falando anteriormente. Você tem modos que são chamados modos P, que são chamados modos acústicos ou de pressão, porque são modos onde a força que restaura a condição inicial, que volta para a posição de equilíbrio, é a pressão. E você tem modos G, que são chamados modos gravitacionais ou de empuxo. Que a força restauradora que faz ele voltar para a posição de equilíbrio é justamente o empuxo, né? Como o empuxo na água, quando você afunda alguma coisa e ele te joga de volta para a superfície. Então, no Sol, em particular, nós observamos os modos acústicos, principalmente. Por quê? Porque os modos acústicos, aqui eu tenho três apresentados, P igual a 10, P igual a 17, P igual a 23. E aqui, em função do raio da estrela. Eles são mais intensos na superfície. Então, são os que a gente observa quando faz observações no Sol. Os modos de gravidade, eles estão mais presos no interior do Sol. Então, eles não são observados, porque eles só são mais intensos na parte do núcleo aqui. E cada modo, ele atinge uma certa profundidade no interior da estrela. Por exemplo, aqui se tem um modo com L maior, ele fica mais próximo da superfície. Quanto menor o L, mais no interior da estrela, ele vai entrando. Então, o modo L igual a zero é o modo que ele te dá a informação sobre toda a direção radial. Mas só que isso varia de estrela para estrela. Depende das condições de como essas estrelas têm suas camadas convectivas, suas camadas radiativas, etc. E todas as estrelas apresentam. Por exemplo, Aqui é um diagrama HR. Até o lançamento dessas missões espaciais, era muito comum você definir regiões onde você tinha estrelas pulsantes, por exemplo. As estrelas anãs brancas são estrelas que apresentavam esses modos G na superfície. Porque a anã branca é uma estrela em final de evolução estelar. Ela já é depois que uma estrela... Eu não sei se vocês já viram esse gráfico, mas esse gráfico chama diagrama HR e ele te dá uma ideia mais ou menos básica de como acontece e de onde estão localizadas todas as estrelas que a gente observa na galáxia e no universo. As estrelas que estão nessa faixa aqui, isso aqui é um gráfico que está mostrando a variação da temperatura com a luminosidade da estrela. e ele cresce... Por razões diversas, várias, ele é feito... A temperatura cresce para o lado esquerdo e a luminosidade cresce assim. Mas a maioria das estrelas, logo que elas se formam, elas estão na chamada sequência principal e elas estão nessa região aqui. Uma estrela do tipo Sol, quando ela começa a evoluir, ficar mais velha, ela faz um caminho mais ou menos assim, passando pelo ramo das gigantes vermelhas e depois ela cai aqui para baixo e vira uma anã branca. Quando ela é uma anã branca, ela de fato tem a amostra basicamente só a parte do núcleo, que é justamente a parte onde tem esses modos gravitacionais. Então a gente observa esses modos em anã branca. E para cada tipo de estrela, a gente observa uma certa combinação desses tipos de modos. Por exemplo, as estrelas aqui mais gigantes são estrelas que apresentam uns modos mistos. Eles apresentam modos que estão bem na divisa entre modos gravitacionais e modos atuos. Então essas são estrelas chamadas estrelas Bs. E tem um tipo especial de estrela B que se chama estrelas Bs, que são estrelas que giram muito rápido. E elas têm um circo, um disco circo estelar de matéria que ela lejeta de forma errática. Tem diversos períodos de exceção. Pode ser da ordem de horas ou pode ser da ordem de dias. Tem momentos em que ele não apresenta, que a estrela não apresenta disco algum. Tem momentos em que ela está sempre apresentando disco. Então é interessante observar como que variam as frequências de oscilação nessas estrelas específicas, por exemplo. Um trabalho que a gente estava fazendo era justamente ver como que acontece a variação dessas frequências nesse tipo de estrela B grande específica aqui. Opa, desculpa. Então, esse aqui é uma curva de luz, que é o que um desses satélites que eu vou falar em seguida em seguida observa. E como varia a luminosidade da estrela em função do tempo. Aqui é uma estrela B desse tipo específica que a gente estava estudando. E aqui é um período da ordem de 80 dias. então se vê que durante os 80 dias ela tem uma certa variação. Se você faz a transformada de Fourier de toda essa curva de luz, você obtém as frequências de oscilação dessa estrela, que é o que está aqui embaixo. E você observa que ela tem frequências de oscilação principalmente da ordem de 1.1 dia, 1.0 dias. Mas isso não é... isso não acontece o tempo todo na estrela. O que a gente fez aqui foi justamente separar ela em diversos... em diversos pequenos intervalos onde ocorria esse tipo de ejeção de matéria. Esse que a gente chama de outbursts da estrela. E observando, fazendo a transformada de cada um desses pedaços, a gente observa como as frequências foram variando em função do... da ocorrência desses outbursts. Então tem frequências de oscilação que aparecem mais em determinados períodos. Aqui do C para o D tem um pulo muito grande, que é um outburst que a gente considera médio, maior. Então tem frequências, tem uma frequência aqui que faz que a frequência principal da estrela que some e depois reaparece muito forte no final. E essas frequências vão te dar... se você identifica qual que é o modo de oscilação, qual que é o modo de oscilação, ela vai te dar mais ou menos uma ideia do que está acontecendo na parte da estrela, no interior da estrela onde ela foi... onde foi gerada essa frequência de oscilação. Aqui seria mais ou menos como esse gráfico aqui de cima, um periodograma, mostrando como que em função do tempo que vem aqui, as frequências vão variando. Então dá para ver que tem frequências que aparecem só no começo da observação, depois elas mudam, passam para cá, está um pouco escura aqui, infelizmente. Tinha uma outra frequência aqui em cima e depois essa frequência mais forte volta bem bem intensa aqui embaixo. Mas então um satélite como o MOST, ele foi... que é o primeiro que eu vou falar depois, ele foi lançado para observar esse tipo de coisa, fazer esse tipo não para muito para estrelas mais bizarras tipo essa B, mas para estrelas do tipo solar, que são iguais à estrela mais conhecida, que é o Sol, que a gente observa muito bem e sabe quais são as frequências só. Então, e a outra coisa que dá para fazer com esse tipo de curva de luz é justamente, só que aí como como vou falar a seguir, é trânsitos planetários. Por quê? Se, por exemplo, aqui não é o caso, mas, por exemplo, você está observando aqui essa curva de luz, a variação de intensidade, e você observa, nota algo como uma queda de intensidade aqui, depois um retorno, e isso é periódico, isso pode ser um eclipse de um planeta passando na frente da estrela, que é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Acho que dá para ver, não precisa. Então, isso aqui é o planeta passando na frente da estrela enquanto você está observando a variação de luminosidade da estrela. Você não observa o disco da estrela, porque a estrela está muito longe, você só observa a luminosidade total. Mas, se você tem essa queda de luminosidade aqui, você pode inferir que alguma coisa passou na frente dela. E aqui é um caso mais complexo, onde você tem o planeta passando lá atrás. Quando ele passar aqui na frente, a luminosidade cai, opa, está passando muito rápido, mas tudo bem. A luminosidade cai fortemente, e quando ele passa aqui na frente da estrela, quando ele está por trás, a luminosidade dele se soma à luminosidade da estrela, então você tem um acréscimo. Quando ele passa por trás da estrela, tem um eclipse secundário que aparece como uma queda de luminosidade menor. Então isso, se você observa uma curva de luz assim, é muito provável que você está tendo uma interação de dois corpos. Pode ser uma estrela e um planeta, mas também pode ser, por exemplo, duas estrelas. Pode ser uma binária, pode ser uma marrom, que é um caso intermediário. Pode ser uma grande mancha, não? Pode, pode também. Só que eu acho que ainda não foi detectado as distâncias que eu vou falar que esses satélites são observados, a gente ainda não observou manchas solares, manchas estelares ao redor. Mas aí não daria o pico contrário, porque não teria luz quando passando por trás, aí é só queda da mancha na frente, mas quando ela passa por trás não são maria. Ah, sim, é verdade. Isso acontece. Isso mesmo. Isso mesmo. mas que eu saiba ainda não foi... A mancha pode ser observada no trânsito. Não se confunde mancha com planeta, mas dá para observar a mancha. É, pois é. Então, o legal de observar esses trânsitos é que é muito fácil você tirar informações básicas sobre o planeta a partir só da observação dos trânsitos. Por exemplo, da terceira noite Kepler, que é uma forma de você escrever a lei da gravitação universal, você tem que o semieixo maior da órbita ao cubo, dividido pelo quadrado do período, varia com a soma das massas. Só que a massa da estrela, em geral, é muito maior do que a massa do planeta. Então, você pode fazer uma aproximação de que isso é mais ou menos parecido com a massa da estrela. então, você já tem determinado semieixo maior do planeta que você está observando, ou seja, você sabe a distância que ele está da estrela que você está observando. E disso, você tira outros falhamentos, por exemplo, a velocidade com que ele está orbitando ao redor da estrela e da razão de fluxos que você observa do trânsito, você nota que você pode tirar uma estimativa do raio do planeta. Então, você tem informações sobre o planeta aqui. Aqui, nesse caso, são duas curvas de luz do satélite Corot e uma, essa aqui, é de um que é considerado um planeta parecido com o Netuno. Então, ele é de massa parecida com o Netuno. Ele tem uma queda de fluxo aqui muito baixa, da ordem de 0,4%. E aqui, é de um planeta que é chamado de um Hot Júpiter, um Júpiter quente. E ele tem uma queda de fluxo na hora do trânsito da ordem de mais ou menos 1%. Então, como deu para ver aqui, isso depende muito de você ter uma boa estimativa da sua estrela hospedeira. Você tem que saber muito bem qual é a massa da sua estrela e qual é o raio da sua estrela. E isso é um grande problema, como a gente vai ver a seguir, para alguma dessas missões espaciais que a gente vai falar. E aqui é um caso de uma curva de luz de binárias. Nota que ela basicamente é muito parecida com a outra, você tem uma queda de luminosidade, mas aqui nesse caso é muito grande. Então, você já tem um indício claro, aqui é de mais de 10%. Então, é um indício claro de que não deve ser um planeta mesmo. Ou, se for um planeta, é um planeta muito grande ao redor de uma estrela muito pequena e com muito próximo. aqui no caso está próximo mesmo porque o período de hora que está em dias é de menos de 5 dias, ou seja, ele faz uma, ele está girando, e uma estrela está girando ao redor da outra em um período menor do que da ordem de 3 dias e pouco. e aqui tem só mais ou menos a indicação da posição onde que acontece quando a estrela está mais próxima tem um mínimo principal na frente e um mínimo secundário atrás. Aqui é um caso onde ela não está muito bem no tempo de visão na linha ativizada, ela está um pouco alterada, então você quase observa as duas estrelas ao mesmo tempo quando ela passa por trás. Então vou falar um pouco das missões espaciais. Como eu disse, a primeira foi o Mouste. O Mouste foi um diâmetro de um telescópio semiprofissional e ele foi lançado para estudar oscilações de estrelas. Ele não tinha, não fazia parte do programa dele observação de prâncias de planetas. E o limite de magnitude dele varia desde as estrelas de magnitude 6 que são as estrelas mais fracas visíveis a olho nu até magnitude 16, estrelas muito fraquíssimas. E ele observa, o campo de observação dele é bem reduzido, é de menos de um grau e ele fazia uma, ele observava poucas estrelas ao mesmo tempo, observa ainda, porque ele ainda está funcionando. E ele faz uma observação a cada um minuto, mais ou menos. então isso é bom para você calcular, por exemplo, como eu disse, cada tipo de estrela tem oscilações mais intensas em uma certa faixa. Estrelas do tipo solar têm oscilações muito intensas na ordem de 5 minutos. Então, se você está observando, está tendo um ponto a cada um minuto, então, você tem uma resolução mais ou menos boa para observar oscilações do tipo solar. Para estrelas do tipo APE, que eu estava falando antes, que tem oscilações de uma hora, duas horas, ou até um dia, então, melhor ainda. Dá para ter vários pontos no período de oscilação dele. E o Mouste, ele tem a órbita polar. O que significa isso? Ele orbita a Terra passando pelos polos. E ele sempre observa, por exemplo, por exemplo, aqui ele está passando pelos polos, digamos que o Sol esteja para o lado de cá. Então, ele fica sempre observando para o lado de lá. Quando a Terra passa seis meses, por exemplo, um pouco menos, e o Sol passa a aparecer na frente do campo de visada do satélite, ele vira para o outro lado. Ele passa a observar para o outro lado. O Mouste, ele observa continuamente uma mesma estrela da ordem de dois, três meses. Não muito mais que isso. Mas que já é muito mais do que dá para você fazer da Terra. Da Terra, o máximo que você consegue observar ao mesmo tempo é uma noite. Depois você tem um gap do dia até você poder observar a outra noite. A não ser que você faça uma série de observações em sincronia de vários telescópios para quando um estiver terminando de observar, um telescópio na Austrália, por exemplo, começa a observar. Tem esse tipo de coisa, mas é muito mais difícil do que do espaço. Do espaço você tem essa vantagem de poder fazer observações contínuas durante um período de tempo muito grande. E o Mouste faz isso por dois, três meses. E aqui são exemplos de curva de luz, mas de binárias do Mouste. Então, nesse caso, a gente vê que tem uma queda bem acentuada, e aqui uma não tão acentuada. ele observa da ordem de dois, três meses. Qual que é o detalhe disso? Para você observar, você ter certeza, por exemplo, que você observou um trânsito planetário, o ideal seria você observar três eclipses desse. Então, se você está observando uma mesma estrela por dois meses, 60 dias, o máximo de um período orbital que você vai poder ter certeza que você observou vai ser 20 dias, porque ele vai ter que passar na frente da estrela três vezes. Mas 20 dias também indica que o planeta vai ter que estar muito próximo da estrela. Então, é muito importante poder aumentar muito esse período de observação contínua. E é isso que os outros satélites vão tentar fazer. O Mouste, o número de exoplanetas encontrados com eles é menor que 5. É menor que 5 porque não dá para dar um número exato, porque tem vários que ainda não foram confirmados, dependem de poder justamente determinar a estrela hospedeira para poder saber se é uma binária ou um planeta gigante, etc. Aí, o que aconteceu? Depois do Mouste, logo em seguida, a Agência Espacial Europeia criou esse outro satélite chamado Corot. e o Corot ele já veio numa época onde eles perceberam que trabalhar com sismologia estelar e com transição planetária era mais ou menos a mesma coisa. Então, dava para fazer uma adaptação para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, e o Corot era um satélite especial porque ele teve participação brasileira desde o começo da concepção dele com engenheiros que foram lá participar da construção de toda a parte eletrônica, da ótica e tal. E também de recepção de dados. Teve uma das bases recepção de dados do satélite ficada em Natal. E... Então, era muito interessante por causa disso. Ele começou a funcionar, ele foi lançado no fim de 2006, começou a funcionar em 2007 e funcionou até 2012 quando ele parou de enviar as informações e não teve como remediar isso. E... O diâmetro dele é mais que o dobro do moste. Tem 27 centímetros o diâmetro do espelho dele. E ele também tem ordem papular, só que ele faz observações em duas cadências. Isso eu vou falar depois. Por que isso? porque para você fazer sismologia é importante você ter a menor cadência possível. Você ter uma observação a cada 32 segundos, por exemplo. Já para exoplanetas, você não está tão preocupado em ter o máximo de resolução possível. Você quer, inclusive, o contrário. Quanto maior for o período orbital, para você melhor. Então... Mas tem que ter uma certa resolução, então ele tem um campo exoplanetário com uma cadência de 512 segundos. que eu vou falar mais para frente. E ele tinha dois campos de observação. Por quê? Por causa daquela questão da órbita polar. Se o Sol está aqui e a Terra está girando ao redor. Durante seis meses, um pouco menos, porque tem um período que ele vira para olhar para o outro lado, ele está olhando, por exemplo, para a direção oposta do Sol enquanto a Terra está girando aqui. aí quando passa esses seis meses, se ele continuar olhando para cá, o Sol vai entrar na frente. Então ele faz um giro de 180 graus e passa os outros cinco meses. Cinco meses porque tem um período que ele faz a troca. Então ele passa os outros cinco meses olhando para a direção oposta. E as duas direções são na direção do eixo da galáxia. um na direção do centro da galáxia e um na direção do anticentro. Agora eu não lembro qual que é a cola. Pela constelação deve dar para saber, mas eu não sei as constelações. Ele então tem, o Rô ele tinha quatro CCDs, dois dedicados à sismologia e dois dedicados à busca de exoplanetas. No campo sismológico ele observava poucas estrelas ao mesmo tempo e com magnitudes variando entre seis e nove. No campo exoplanetário ele observava milhares de estrelas ao mesmo tempo com magnitude variando entre dois e dezesseis. Então, de novo, aqui são estrelas mais ou menos brilhantes, chegam a algumas seriam visíveis ao mesmo tempo. Mas aqui são estrelas extremamente fraquinhas porque era importante poder observar o maior número possível de estrelas ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo de curva de luz do Corot, um planeta que chama Corot 2D. Então dá para ver que mesmo você observa aqui a curva de luz completa, tem diversos batimentos, diversas coisas. Mas quando você dá um zoom você observa o trânsito muito bem determinado. esse aqui o trânsito desse planeta é bem curtinho, dá de um dia e quase dois dias. Então aqui é um zoom só da parte do trânsito. O Corot, então, ele já foi bem mais, já teve bem mais sucesso em detectar planetas do que o Most. e de novo o Most não foi feito para isso, o Corot já foi sem efeito para isso. Ele encontrou, até hoje, a gente tem confirmados 27 planetas e tem mais 600 que estão sendo analisados, dependem da análise da estrela hospedeira, etc., para você poder dizer se são estrelas são binárias ou não. Mas aí, depois dessas duas missões, teve uma missão que foi dedicada só para o principal dela era determinar, encontrar exoplanetas. Essa foi uma missão da NASA, o Kepler, que ela, no período original dela, ela durou de 2009 a 2013 e, infelizmente, falhou dois dos motores de direcionamento dele e ele está numa outra fase que eu vou falar depois como que ele observa, mas que, infelizmente, não chega nem perto do que ele fez originalmente. Então, isso é um problema porque ele era o único satélite que estava funcional até a presente data para determinar planetas. o diâmetro dele já nota que é de outra ordem de grandeza em relação aos outros dois. Aqueles eram de 15 centímetros, 27 centímetros. Esse tem 1.4 metros de diâmetro para o espelho. É quase do tamanho do APD, do Itajubá, do LMA, não sei se conhece, que é de 1.6 metros. Só que, assim como o Corroa, ele também observa só estrelas muito fraquinhas entre magnitude 12 e 16. qual é o lado bom disso? O lado bom disso é poder no campo observar um número imenso de estrelas ao mesmo tempo. Não vai ter uma estrela que vai saturar seu CCD e impedir você de olhar diversas outras. Só que, ao mesmo tempo, torna você caracterizar a estrela hospedeira uma tarefa muito mais difícil. Se vocês fossem estrelas mais brilhantes, você poderia dizer, determinar mais especificamente através do espectro da estrela, qual o tipo espectral dela, a massa, em que período evolutivo ela está, e isso te dá uma determinação do planeta muito melhor. E a cadência do Kepler também tinha duas. O modo normal era fazer uma observação a cada 30 minutos e, para alguns alvos específicos, ele podia fazer observação a cada um minuto, no período de trânsito, por exemplo. E o Kepler, ao contrário dos outros dois, ele não tinha uma órbita polar. A órbita dele, quer dizer, não tinha não, ele ainda está lá, mas ele meio que fica seguindo a Terra. Ele tem uma órbita da ordem de 370 e poucos dias, ao redor do Sol, como a Terra. Só que assim, por exemplo, digamos, ele foi lançado aqui e, como a órbita dele é uns 10 dias mais lenta do que a da Terra, ele vai, aos poucos, ficando para trás da Terra. Então, aqui, depois de um ano ele está aqui em relação à Terra, depois de dois anos aqui, depois de três anos aqui, depois de quatro anos aqui. Isso é bom porque deixa mais espaço livre para ele observar sem a influência do Sol ou da Terra. Ele observa daqui mais ou menos para cima, ou seja, sem poder, ele tem uma espécie de escudo aqui que não deixa chegar a luminosidade solar e ele observa uma direção para cima, que é nesse campo aqui, em relação também ao plano da galáxia, porque a ideia também de observar, tanto do Corrô quanto do Kepler, de observar campos no plano da galáxia é fazer observações de estrelas que sejam parecidas com o Sol mesmo, estrelas que estejam mais ou menos nas mesmas distâncias que o Sol está em relação ao centro da galáxia para descobrir planetas parecidos com a Terra. O Kepler tinha esse objetivo também. E ele tem opa, aqui ficou bem escuro. Não sei se está isso aqui era um zoom desse CCD aqui do Kepler. Não, está bem escuro mesmo. Mas enfim, era só um zoom dos diversos CCDs e era para mostrar aqui é um zoom de dois pedacinhos específicos para mostrar que observando estrelas muito fracas ele consegue observar ao mesmo tempo cerca de 145 mil estrelas. Agora, a diferença fundamental dele em relação ao Corrô e ao Most é que ele fica o tempo inteiro observando esse mesmo campo durante um ano, durante dois anos, durante três anos. Ou seja, ele pode a princípio encontrar planetas que tenham órbitas iguais a da Terra, que órbitas que duram da ordem de um ano. Porque se ele observa constantemente durante três anos, se tiver algum planeta com órbita de um ano, ele pode passar três vezes na frente da estrela e você tem a confirmação de que aquilo foi um trânsito planetário. Então, como isso, o número de planetas encontrados pelo Kepler até hoje, até a data que ele parou de funcionar, foi da hora de 989. Isso tudo é de trânsitos planetários e mais 3.300 pendendo conformação. Então, isso ainda tem... É claro que aqui tem vários que dependem muito da determinação dos parâmetros físicos da estrela principal dele. Então, coisas, por exemplo, que eles classificam como planetas do tipo terrestre e tal, depois você vê que pela... Como a determinação da estrela principal não está muito bem feita, a estrela era maior do que se pensava, era mais quente do que se pensava, então o planeta que está ao redor dela também tinha que ser maior e não era exato. Ou, vai ver, nem era um planeta, era uma outra coisa. Então, não é para... Esse número não é para levar muito ao pé da letra, mas também é um número impressionante. Ele é bem maior do que o dos outros dois, porque, de novo, esse foi a... Esse satélite foi feito para esse especificamente. Aqui é um... Um gráfico da própria... Do próprio site do Kepler onde eles mostram o número de planetas do tipo... Planetas do tamanho de Júpiter ou maiores que eram conhecidos antes do Kepler e depois. Ou seja, o Kepler não foi... A ideia do Kepler não era muito descobrir planetas do tamanho de Júpiter, mas planetas do tamanho de Netuno ou superterras ou planetas do tamanho da Terra. Ele... O número de candidatos que a gente tem até 2014 são bem maiores do que o que se conhecia antes. Também tem superterras, tem... O Corro chegou a descobrir um planeta do tamanho desse, mas a maioria que a gente tem são realmente candidatos do Kepler. Mas, de novo, nem todos estão realmente confirmados, confirmados, embora eles coloquem aqui como confirmadíssimos. Aí, aqui é um vídeo interessante que mostra onde estão todos esses... Putz, tá bem escuro? Será que eu consigo? Não. A gente tá no máximo. Enfim, aqui tinha um... Aqui tem as órbitas dos planetas do Sistema Solar. aqui mais ou menos a Júpiter, aqui a Marte e a Terra. Ele vai dar um... Vamos ver se dá pra ver. Ele vai dar um zoom pra mostrar que todos os planetas detectados pelo Kepler, eles, em geral, são encontrados no interior da órbita da Terra. Por quê? Porque é o efeito de seleção. Se você tá observando, você observou com o Kepler da ordem de 3 anos, você só pode encontrar planetas que tenham períodos orbitais menores do que um ano ou até um ano. Até aí, tudo bem. Então, e cada... cada uma dessas esferas representa um planeta. Ele vai colocar isso na forma de um gráfico. Então, aqui, tem a variação do semi-eixo maior em função da temperatura da estrela. Então, você nota que a maioria das estrelas está realmente muito próxima da estrela hospedeira delas. E tem muito... Aqui, aqui, tá marcado com esses círculos brancos, são as estrelas do Sistema Solar. Júpiter, Marte, a Terra, em algum lugar aqui tem Deus. mas enfim, todos os candidatos do Kepler a planetas estão no máximo até aqui. Ou tem uns dois ou três além da órbita da Terra. Num planeta gigante, mais ou menos na órbita da Terra. E aqui ele vai... E aqui ele colocou em função... O que são as cores, Lair? Oi? O que são as cores? Eu acho que as cores representam mais ou menos a temperatura do planeta. Não era no slide anterior, não está escrito? No slide? O eixo vertical do slide anterior. É, era a temperatura. Ou quanto mais vermelho, mais quente é o planeta. Ah, temperatura do planeta. Do planeta. Então aqui em função do tamanho do planeta. Então, você vê que planetas do tamanho da Terra, que a Terra está aqui embaixo. Aqui é a Terra e aqui é Marte. Então, planetas do tamanho da Terra, ele só descobriu candidatos aqui, muito próximos, da Estrela Hospedeira e uns dois ou três aqui. E a maioria, por efeito de seleção mesmo, são planetas gigantes. Acho que vai ser isso. Ah, e aqui ele vai voltar para a condição inicial. e aqui é um gráfico, um videozinho também interessante, que eles colocam todos os sistemas planetários com mais de um planeta que o que a cor descobriu. De novo, não quer dizer que todos esses já estão confirmados, mas estatisticamente é interessante ver toda a diversidade que você tem. Então, aqui no caso, cada cor representa se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro planeta do sistema. E esse vídeo foi feito com os dados do Kepler de 2012, ou seja, depois teve um release esse ano que basicamente dobrou o número de sistemas que você tinha aqui. Mas, de novo, é legal, mas não quer dizer que está tudo confirmado. Aqui, esse é o único caso que tem seis planetas detectados. Tem um sistema estelar com seis planetas. Na maioria tem dois, três. E fora isso, tem os de um só, que são só os múltiplos. Agora, como os dois motores do Kepler pararam de funcionar, eles fizeram um sistema onde ele consegue, assim, ele tinha quatro motores para posicionamento e um desses já era redundante. Só precisa de três para você poder orientar ele perfeitamente no espaço em XYZ. Mas só que dois falharam, então eles não têm mais como fazer um posicionamento preciso do satélite. Então ele não tem como ficar olhando 100% do tempo para a mesma região do espaço como ele estava fazendo antes. Então eles fizeram um módulo onde, estabilizando ele a partir da radiação que ele recebe do Sol, batendo no escudo aqui de recepção, que ele mais ou menos fica equilibrado, só que a cada mais ou menos três meses ele tem que mudar a orientação dele. Então o que ele está fazendo é fazendo observações mais curtas de três meses. Ok, pelo menos ainda está útil estar podendo fazer essas observações, mas a questão principal dele que era sempre aumentar o período de observação das mesmas estrelas, isso infelizmente está perdido, não tem como voltar atrás, só com a próxima geração de telescópios. Esse, por exemplo, é um dos próximos de transformação, mas a participação do Brasil meio que vai ser parecida com a que foi com o Corroa, já tem engenheiros trabalhando na ótica da parte científica e tudo, e a ideia dele é ser construído para fazer o que o Kepler não conseguiu fazer exatamente, que foi encontrar planetas terrestres ao redor de zonas habitáveis, ou seja, no caso de estrelas do tipo solar, a zona habitável é mais ou menos a zona em que a Terra está, se for uma estrela mais fria, a zona habitável seria mais próxima da estrela, se fosse uma estrela mais quente, mais distante da estrela. E a grande vantagem dele, ele tem duas vantagens, primeiro, ele também é um satélite sismológico, então a cadência dele é bem baixa, ele pode determinar muito bem a sismologia das estrelas que ele está observando, da ordem de 25 segundos, e o limite de magnitude dele é muito mais baixo, ele pode observar estrelas que estão muito mais próximas, e que, portanto, podem ter os espectros muito melhor determinados, o tipo espectral, a velocidade radial, então, a caracterização dos planetas vai ser muito melhor com um satélite desse, com um satélite não, com um telescópio. Esse, ele vai ficar no que a gente chama ponto de Lagrange L2, os pontos de Lagrange são pontos estáveis ao redor da órbita da Terra, e da relação do Sol para a Terra, esse fica na direção oposta do Sol para a Terra, mais ou menos aqui. Já tem alguns outros telescópios lá, e são lugares onde, por exemplo, não aqui, mas nos pontos L4, L5, onde você tem também, porque são pontos de baixa gravidária, tudo onde você tem aglomeração de asteroides, por exemplo. Então, daqui desse ponto, ele também pode observar para qualquer região do céu, sem ter a... para o lado oposto, sem se preocupar muito com o Sol. E ele vai fazer aqui, aqui é o campo de observação dele, né? Só para ter uma ideia, o Corot, ele fazia observações, então, de cinco em cinco meses, em cada um desses camposinhos bem pequenininhos, ao redor da... na região do eixo da galáxia. Então, ele ficava metade do ano aqui, metade do ano aqui. O Kettler ficava o tempo todo só nesse campo aqui. Agora, ainda sobra o céu inteiro, né? Então, o... o Plato vai, por exemplo, ainda não escolheram exatamente qual vai ser o primeiro campo observado dele, mas digamos que seja esse. Ele vai ficar três anos observando o mesmo campo, como o Kettler fazia. Mas, o campo dele de observação já é bem maior, e ele vai poder observar estrelas muito mais brilhantes. E... e depois desses três anos, ele pode escolher um outro campo aqui e fazer ficar há mais três anos e assim por diante. Mas aqui tem vários porque ainda não está decidido exatamente qual vai ser o campo de observação dele. Mas, de novo, dá para notar que é uma preferência em relação ao eixo da galáxia. A galáxia. É... Não, aqui eu acho que eu vou... Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então, obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.